Olá pessoal, que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. E quero agradecer também a cada um de vocês pelo apoio e pela confiança que vocês têm pelo meu trabalho, pessoal. Mais uma vez, pessoal, eu estou aqui na humilde residência da casa da família do São Antônio. E aí, São Antônio? E aí, rapaz? Beleza, né? Beleza, tá bom demais, no nome de Jesus, né? Graças a Deus o serviço aqui da casa da família do São Antônio tá bem adiantado, pessoal. Daqui a pouco eu vou estar mostrando aí para vocês. Mas antes a gente vai mostrar aqui a plantação do São Antônio, né? O sítio que ele iniciou, pessoal, para vocês verem como é que está aqui. A diferença, né, São Antônio? É, a diferença, né, do meu sítiozinho. A senhora disse que é bom plantar só de um, mas aqui foi a opção minha mesmo. Foi botar duas para ficar mais fechado, porque bom é a sombra de tarde, né? De tarde é que é boa. E aí já tem a minha bananeirazinha, ó. Tá aí, pessoal, tá bem verdinha. O amigo Luiz Felipe trouxe. A bichinha aqui já saia para ele todo dia o avô. A casa dali já está com as parinhas que não tinha. Essa daqui está broilhando já, ó. Dentro dela, ó, saindo uns broizinhos, ó. Coisinha mais linda do mundo, né? Aí já tem meu pezinho de cana aqui, que está bem caminhado. Tem aqui o pé de siliguela que eu plantei. Tem o pé de mangueira ali. E aí, Graziele? Beleza, né? Vai na batalha aí. A Julinha está para a aula, né? Tá. Começou a escola de novo aí. Estamos aqui, né? Só o Teozinho que está aí em casa, né? É. Teozinho. Olha aí, pessoal. O Teozinho aqui brincando com o cachorrinho, olha. Cuidado. Onde foi, Graziele? O cachorrinho? É. É filho da minha cachorrinha que está na Itapoca. Está na casa da minha mãe. A minha mãe ficou com ela. Aí eu... De vez em quando eu vou lá e trago só os filhotinhos dela. Aí você trouxe isso aí, foi? Não, trouxe o meu também. É duas filhas. Não, duas filhas. Cadê a... Cadê a outra? É duas, é? É. Cadê a outra? Cadê a minha? Cadê a minha? Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Aqui é a criaçãozinha do Seu Antônio, olha. E o galo dele, olha. Vou fazer uma pós-sicozinha aqui no pé desse pau. Para a gente criar uns porquinhos, porque a gente que mora no interior, a gente tem que criar, né? Porque tem momento que a gente está sem nenhum tostão, está sem nada. E aí é uma coisa que a gente já pode vender para a gente comprar alguma coisa para dentro de casa, né? Você falou que já arranjou um, foi? Já. Tem ali, uma bacurinhazinha ali. Peguei ali, ela era desse tamanhinho. Não tinha nem caído do imbigo. E já está grande, a gente cuidando da bichinha direitinho. Tirando da bichinha, a bichinha ainda estava mamando. Olha o que o pauzinho botou para derrubar a prata da mãe dele, olha. Aqui é o bacãozinho, olha. Olha aí, pessoal. Meu irmão começou, olha. Está bem adiantado, né? E aí quando tem isso aqui dentro, é uma mulher arrumada para não ficar caralho, já. Está entendendo? E aí, graças a Deus, só é benção. Eu quero agradecer mesmo, né, mano? Graças a Deus. Galinhazinha aqui já pôs um ovo, olha. Olha aí, olha. Olha aí. Tamanho do ovo dela. Aí você vai deitar, é? É. Tem bem uns doze já dentro da geladeira ali. Ah, então daqui a um tempo vai ser muito legalinho, né, senhor Pai? É, 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 é. Olha aqui, olha. Está com loucazinha ali, olha. Ah, ela está aí aqui? É. Olha aí, olha. Tamanho já. Ela está aqui por enquanto, né? É, por enquanto, é só enquanto a gente faz a palcita e para a gente não deixar ela aí bolando por aí, que não é muito bom criar solto, não. É bom criar preso. Aí, senhor Antônio, ela fica grande ou ela é daquelas que fica pequena? Ela deixa tomar a mãe dela. Ela deixa tomar assim a mãe dela. É grande ela. Porco pelado. E é uma fêmea, né? É grandinha. Nós trouxemos lá onde você quer de nenhum imbigo. Você quer de nenhum imbigo, não. Está bem espertinha, né? Ah, graças a Deus. É, a gente cuida bem, mas a gente gosta de cuidar dos bichos da gente. Quando você conseguir fazer a pocica ali, vai ficar melhor, né? Vai ficar melhor, é. Aí sobrou, pessoal, um restante aí do tijolo, que eu acredito que vai dar para fazer, né? É. Eu aqui, eu dou de comer meus bichos tudinhos. Meus cachorros, eu faço comida para eles, eu dou de comer a eles. Eu gosto de cuidar dos meus bichos. Eu gosto de criar, mas eu gosto de dar de comer também. E agora, pessoal, a gente vai estar mostrando aí para vocês como é que está aqui, olha. O serviço da construção. Então, eu te agradeço mesmo. Primeiramente, adeus, né? E você que vem lá, dá quatro quilômetros, hein? Sessenta e cinco quilômetros de lá até aqui. Pois é, aí vem para fazer uns videozinhos para dar uma força a gente, ajudar a gente. Que Deus permite, né? Já que você vem da clara para cá é porque Deus permite. Com certeza. É verdade. E aí, a gente só tem que agradecer mesmo, primeiramente, a Deus. Aí, segundo, meu Luiz Felipe, aí, meu amigão aí. E terceiro, vocês, pessoal, que assistem a gente, acompanham a gente. A gente só tem que agradecer mesmo de coração, de verdade mesmo. Que Deus proverá na vida de nós, todo mundo. E para frente é que se anda, né? É isso aí. Deus trabalha na obra. É isso aí. Agora a gente vai mostrar o restante aqui, ó. A gente só é guiado por ele, mas quem trabalha na obra todinha é ele. Com certeza. É o que eu sempre falo, senhor Antônio. Aqui, essa construção aqui, foram as pessoas que ajudaram, mas foram as pessoas tocadas por Deus. Tocadas por Deus, né? Que se não fossem as pessoas tocadas por Deus, uma construção dessa aqui nunca na vida ia ser realizada. Porque, no momento, é como eu digo, no momento eu não tenho dinheiro. Às vezes aqui a gente tem dias aqui que a gente mal tem o dinheiro da mistura. O dinheiro de comprar o leite da menina. Mas é acreditado. Deus sempre vai caçando uns bequinhos para a gente se esquiando, para a gente arrumando, para ir dando certo, né? Deus vai sempre ajudando, não é a gente dizer não. Deus vai mandar, mas aí Deus vai mandar... A oportunidade. A oportunidade para a gente correr atrás, né? Porque se for para esperar para cair do céu, não cai não. A gente tem que ir... Só porque a gente se prega primeiramente a Deus, que é para Deus iluminar os caminhos da gente e ser um dia bom, né? Com certeza. Para todo mundo, né? Com certeza. Aí, pessoal, ó. Aqui está em ponto de madeira, né, Santana? Ah, casinha. Graças a Deus. Só tenho que agradecer mesmo, irmão. Em nome de Jesus. Hoje, foi realizado, né? O nosso sonho está sendo realizado. E graças a Deus que vai dar certo nós terminar de concluir essa obrazinha. Deus é muito bom. Graças a Deus eu vejo aí de rezo enquanto aí marra a mulher. Graças a Deus que está indo bem, né, mano? Graças a Deus. Deus abençoe os nossos seguidores, né? Os povos que gostam de ajudar a gente, que compram um pontinho da sua rifa, né? Para dar certo, né? Em nome de Jesus, porque nós todo mundo somos filhos de Deus. Nós todo mundo merece uma chance. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a cada um de vocês que já compraram os pontos da rifa. Com certeza. Deus está rendo a sua dificuldade também de você rendar com o ar para cá, né? É uma pessoa que rende, graças a Deus, que eu não tenho... Eu não tenho que dizer nada de você e também não gosto de mentira, eu também. E as minhas coisas tudo é certo. Só de você ainda colar para cá e eu não botar nem um litro de gasolina para lhe dar uma força. Mas mais para frente, Deus vai e envia um filho de Deus e manda para você. Ou você bota logo para lhe fazer o trajeto. Aí é Deus que está abençoando, né? Aí nós só temos que agradecer, né, negada? É que quem assiste nós aí ajude também o nosso amigo Luiz Felipe, que ele também é um cara também que precisa. É um pai de família também, batalhador também, porque nós todos precisamos. Em nome de Jesus. Iniciei uma plantação aí de cebola, não sei se você viu. Eu não vi ainda não. É porque é assim, seu Antônio, só do YouTube fica muito difícil, né? Aí eu estou tentando aí uma plantaçãozinha de cebola, de coentro. A gente vai fazendo aos poucos de acordo com o que a gente pode, porque é muita correria, né? A gente tem que sempre estar gravando os vídeos. E eu vou sempre estar mostrando, pessoal. De acordo com o que a gente for trabalhando lá, eu vou estar sempre mostrando. E eu peço o apoio de cada um de vocês, que vocês acompanhem também meus vídeos, quando eu colocar em relação às minhas plantações, né? Com certeza, né, mano? Porque as pessoas acompanhando meus vídeos nas minhas plantações vão estar me ajudando também, né? Ajudando. Quem não sabe se Deus trabalha no coração desses pessoal que tem gado, usa eles e eles lhe doam 20 sacos de estúdio para você, 10 ou 15, né? É, é uma bênção. Eu sei que não vai fazer faltar eles, porque é uma coisa, quanto mais eles dão, cria, né? Lá está sendo um pouco dificultoso, porque é distante, né? E a gente não tem o material, a gente não tem a encanação, é toda, né? A gente tem uma parte, graças a Deus eu tenho um motor para a gente iniciar lá. Mas está faltando muitas coisas ainda, mas se Deus quiser a gente vai conseguir, né? Deus vai trabalhar na obra, Deus trabalha na obra, a gente pede e a gente pensa que vai chegar logo assim, mas não chega ao dia a dia, Deus vai trabalhando na obra. Quando você pensar que não, você vai receber um telefonema ou uma pessoa na sua... Luiz Felipe, 20 sacos de estúdio, 10 para você aí, para lhe dar uma ajuda, né? Aquele dali já é abençoado, por o resto da vida dele, né? É uma coisa que não faz só, e é uma coisa que você está trabalhando um serviço digno, né, mano? É uma coisa que você está querendo construir para você e a sua família passar mais melhor, né? Porque nós só resta trabalhar, todo serviço a gente tem que encarar. Pessoal, eu quero falar mais uma vez para vocês em relação à rifa que eu lancei. É uma oportunidade aí que apareceu para mim estar comprando um lote, né? E esse lote, como eu já falei várias vezes aí, o homem vai deixar pelos 10 mil reais. Eu fiz essa rifa, quando eu conseguir vender todos os números, eu vou conseguir arrecadar o valor de 5 mil reais, pessoal. Depois que a gente conseguir vender todos os números aí, todos os pontos da rifa, a gente vai ver aí a possibilidade de fazer outra rifa, para a gente conseguir arrecadar o restante do dinheiro, pessoal. Que não está sendo fácil, mas graças a Deus a gente já conseguiu vender bastante. Está faltando mais de 200 números, pessoal. E eu peço mais uma vez o apoio de cada um de vocês. Vamos continuar compartilhando os vídeos. Você que puder comprar um pontinho aí da rifa para estar nos ajudando, pode ter certeza que você vai estar ajudando bastante. Agradece muito, né, Luciano? Com certeza, seu Antônio. E em relação aqui, pessoal, a coberta da casa da família do seu Antônio, eu já tinha falado outra vez aí para você, no vídeo passado, o total aqui vai ser 3.665 reais para a gente conseguir comprar o madeiramento e a telha da casa. Graças a Deus já tem aí uma contribuição aí para a gente comprar, mas ainda não é o suficiente, seu Antônio. Mas eu peço mais uma vez, vamos continuar compartilhando os vídeos, porque com certeza vai dar certo, né, Luciano? Vai dar certo, nós já entregamos na mão de Deus, né? E quando a gente entrega na mão de Deus, Deus trabalha na obra, né? A gente só tem que agradecer a todo mundo. Quem puder doar alguma coisa para a gente, a gente agradece, tá vendo? Tá entendendo? E acreditar, tudo que é, é bem-vindo. A gente aceita de coração. Com certeza, viu? Só tem que agradecer mesmo por essa benção que vocês estão realizando no nosso sonho aí, graças a Deus, né? Como eu digo primeiramente a Deus, né? E também, primeiramente a Deus, mas também se não fosse por vocês, tá bem? E nem por o nosso amigo Luiz Felipe. Essa obra que tá bem, não tá desse jeito, né? E aí a gente só tem que agradecer mesmo, porque tá mais fácil, tá mais perto do que é longe. Só botar as portas e botar as teias, o racal pra dentro. Seu Antônio, aqui difícil já teve, né? Teve, a Maria teve, homem. Antes era só um sonho, né? Agora o sonho tá bem adiantado. Antes era só um sonho, e se morrendo de quebapé daí, pensando que um dia eu ia comprar desse tijolo mais, hein? Deus riu, né? Se a gente merecia um cantinho mais melhor, digno, né? Aí, tá aí. O negócio é que a gente não pode se apressar. Pode não. Na verdade, tudo é no tempo de Deus, né? Tudo é no tempo de Deus, é a hora, o dia, o momento. Aí chega aquela hora, a pessoa tem fé em Deus. Se a pessoa não tiver fé em Deus, a pessoa tá fazendo o que em cima da terra? É. Eu só penso que eu tenho fé em Deus, eu tenho esperança de tudo, eu sou um cara esperançoso. Tá entendendo? O que tiver eu faço, eu só deixo de jeito. Só tem duas coisas que eu não faço, é roubar e matar. Mas se rispesar dar sim, graças a Deus, eu sei fazer tudo. Deus proverá, né, gente? Só porque eu só tenho que dizer, só tenho que agradecer mesmo, em nome de Jesus. De coração mesmo, verdade verdadeira. Eu sou um cara que eu não sou falso, eu sou um cara que eu se pego muito a Deus. Tanto de noite como de dia. Tanto na fome como na liseira. A minha história é só uma só, no mato trabalhando é do mesmo jeito. Eu acho que é por isso que eu sou abençoado, porque eu aculpo Deus direto, né? Tô até falando no nome de Deus, mas é bom. Eu me sinto aleviado quando eu falo no nome de Deus, é. Vamos compartilhar os vídeos pra gente conseguir contribuições aí necessárias pra gente tá finalizando aqui. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar certo. A gente entregamos foi na mão de Deus. Na mão de Deus. Entregamos na mão de Deus, pronto. Deus trabalha na obra e no coração dos doadores. E não tem como dar errado, né? Tem não, tem não. Eu só tenho que agradecer mesmo. Minha amiga de São Paulo aqui tem ajudando a gente muito. Muito mesmo, muito mesmo. Só tenho que dar obrigado a ela, no nome de Jesus. Que Deus proverá os caminhos dela. Que alumine direto os caminhos dela, que ela é uma pessoa do coração bom. Ela merece. Os nossos amigos também, que eu não sei como é o nome. É muitas pessoas, né? Este nosso amigo que doou o fogão. Seu anil. Só tenho que agradecer mesmo também. Muito obrigado. Deus lhe abençoe e monto cada vez mais. Cada dia que se passar, Deus lhe abençoe a cada vez mais, viu? A nós todos. Só tenho que dizer, monto a obrigado mesmo, no nome de Jesus, viu, meu irmão? De verdade, verdadeira. E os bolos, já fizeram os bolos? Nós andamos fazendo uns aí, mas... Comimos. Depois a gente vai mostrar pra vocês aí, pessoal. Não sai muito bons ou não, mas... Sai. Porque no interiorzinho, deixa aqui, a gente tem um bolo limpo pra gente comer bem cedo. É uma benção, né, não? É uma benção, gente. É uma benção. Uma merendazinha boa. E graças a Deus. Tá dando certo. Eu só tenho que agradecer mesmo a todo mundo. Os nossos doadores. O meu amigo Luiz Felipe aqui, que tá sempre nas nossas correrias. E que Deus abençoe e que vocês comprem os restinhos das... Como é que se diz, hein? Os pontos da rifa, né? Os pontinhos da rifa, pra nós ajudar aí, cada rei mais tá bem. Em nome de Jesus, vai dar certo. Pois é isso, pessoal. Vamos finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado, mais uma vez, pelo apoio de cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, pessoal!